Eu vou falar sexta-feira direto aqui Sexta-feira, tá chegando Nossa, mais novo CD ao vivo, gravado em Salvador Vocês já ouviram a diarista? Vocês já ouviram a diarista? Já ouviram a diarista? Eu já fiz homenagem pra Domestika Eu já fiz homenagem pra O Porteiro Pra quem mais que eu já fiz? E agora é diarista E agora é diarista Taxista também, obrigado, Sandrinha E agora é diarista Essa música é bonita Vamos cantar, vamos cantar Vamos lá Sexta-feira é lançamento, hein E agora é de você Tá tudo bagunçado É culpa da minha erva Me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando hoje Esquecer de ver Dá-se essa música Eu já pensei Mas ela Esse é o nome daquele Javão Lá passado Dava lá no meio Menos classificado Eu não sabia Que seria està Ir nena fazer A faxina com o meu coração Tiarista, vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Tiarista, vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Tiarista, vem cuidar da minha casa Tiarista, vem arrumar a minha vida Vem de você, tá tudo bagunçado, é tudo maravilhoso Me deixou sozinho e entregue nessa casa Comprar por um evangelho e esquecer Passar, esse é o nome lá que ele já tá amassado Tava lá que veio pelos classificados Eu não sabia que seria Iria fazer faxina com meu coração Amor, paixão Amor, tiarista, vem cuidar da minha casa Canta comigo, canta comigo Vem arrumar a minha vida Um, dois, vai Tiarista, vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Tiarista, tiarista Tiarista, vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Tiarista, vem cuidar da minha casa E aí, porra, a sua casa Amor, tiarista, vem cuidar da minha casa Amor, tiarista, vem cuidar da minha casa Obrigado.